Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que chega no nosso maravilhoso canal. Eu sou o Felipe Duranes, se você quiser conhecer a minha história, é só clicar no i que vai aparecer aqui. Aproveita também, já se inscreva no canal, curte e compartilha. Por que curte e compartilha? Porque toda vez que você curte e compartilha, você tá patrocinando esse conteúdo pra outras pessoas. Porque o YouTube alavanca esse conteúdo pra que mais pessoas possam conhecer, pra que mais pessoas possam ver. E aquele botãozinho que você clica no compartilhar, esse é fantástico. Quando você compartilha nos grupos do WhatsApp, quando você compartilha pra todo mundo, compartilha no seu Instagram, as pessoas vão ter mais acesso a essa libertação de cérebro, a quebrar os cadeados que foram colocados na mente. Imagina você, com o simples ato de apertar um botãozinho aí, poder mudar a vida de outra pessoa, vai ser incrível, hein? Então já clica aí e sem muitas delongas, vamos pro vídeo. Roda a vinheta, editor! E vamos continuar falando de inteligência emocional. Nós já falamos da automotivação, se livre das pessoas tóxicas. Nós já falamos da sua compreensão. Ter compreensão consigo, né? E com as pessoas, ter o equilíbrio. E agora nós vamos trabalhar o zelo. O que é zelo? O que é zelar? Existem aquelas pessoas que são extremamente apegadas e manicadas com as coisas. É a casa sempre muito limpa, é a louça sempre muito lavada, é aquela coisa assim. Mas que gera o quê? Um peso. Mais uma vez a gente volta na parte da compreensão. Várias coisas vocês vão reparar que elas vão criando, eu falo um peso, pra vocês poderem entender que é aquela coisa que te deixa pesado, te deixa cansado, te deixa amargurado, te deixa triste, te deixa mal. Tudo que contradiz isso eu tenho que mostrar pra vocês também. Então, na parte do zelo, quando você se bitola demais... Não, bitolar não é uma palavra ruim, não. Bitolar é uma palavra boa. Quando você fica, assim, preocupado demais com aquilo, porque você quer que seja feito da melhor forma, da melhor maneira, daquilo, daquilo, do seu jeito. Muitas vezes a gente traz pro seu jeito, né? O que é zelar das coisas? O que é zelar de um relacionamento? O que é zelar de uma pessoa? Cuidar bem, de uma forma que seja leve, de uma forma que seja suave. Esse é o zelo que nós temos que ter com as pessoas. Esse é o zelo que nós temos que ter com o nosso trabalho. Esse é o zelo que nós temos que fazer aqui em gravar esse vídeo. É que eu já falei em alguns outros vídeos. O zelo pode ser resolvido naquela... Aquela antes feito que perfeito. Um feito com amor. Um feito dando o seu máximo. Você descobre que você está zelando por algo quando você está dando o seu 100% e esse 100% o seu te deixa feliz. Isso é um zelo. A hora que você começa... Imagina você se automotivando. Imagina você se autocompreendendo e compreendendo as pessoas. Imagina você zelando por tudo. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos das coisas. Vamos falar assim... Nós estamos só administrando aquilo que por um tempo é cedido para nós. Ah, mas como assim? A nossa humanidade existe há quantos anos? Nós temos... Reinos... Nem em reinos mais. Nós temos populações que são milenares, com culturas milenares. Chineses, pessoal da Índia. São pessoas que estão aqui na Terra, que trazem culturas de milênios. Nós que estamos aqui no Brasil, nós temos poucos anos de uma cultura. Por isso que nós somos vistos como um país ainda de desenvolvimento, que tem um grande potencial, mas que ainda não consegue fazer. Nós somos um país novo. São 500 e poucos anos. São 500 e quantos anos que nós temos? Não lembro. Até esqueci. Mas isso também não tem problema. Porque eu também tenho... Tem que ter zelo com as palavras e não vou fingir também se é aquilo que eu não sei. Quem quiser também pode colocar nos comentários. Quantos anos o Brasil tem? Você não sabe entrar na internet e pesquisa e traz pra gente o que a gente quer saber. Não precisa saber tudo também, tá? Zelo é diferente de você fazer as coisas que te pesam. Zelo não é... Não te deixa como uma pessoa cega, que tem que fazer, que tem, que tem, que tem, não. Zelo é simplesmente você zelar, você cuidar. Mais uma vez falo. Dando o seu 100% e esse 100% te deixando feliz. Eu tenho um zelo gigantesco por esse canal e isso me deixa muito feliz. Mas não traz peso. Não traz peso nenhum. Quando é dia de gravar eu me sinto feliz, me sinto motivado. Quando eu posso contribuir, quando eu posso atender algum cliente de coaching, isso me deixa motivado, me deixa feliz. Quando alguma empresa me chama pra ter das minhas consultorias, isso me deixa ainda mais feliz. Mas existiram algumas atividades que eu fazia que eu não fazia com zelo. E o zelo também é muito próximo do amor, né? É por... e... Eu não conseguia aquilo, sempre me trazia peso. Aquela atividade era legal, dava dinheiro, mas eu não gostava. Hoje eu prefiro fazer as coisas com esse zelo bem equilibrado. Pra que ele não se torne uma idolatria, pra que ele também não seja coisas feitas de qualquer jeito. Fechou? Então é isso que eu tinha pra contribuir com vocês. Aquele beijo no coração. Tão junto.